Salve rapaziada, beleza? Partida ranqueada aí, partida de Sam. Muita gente gosta de ver o Sam e muita gente também não gosta, né? Porque é um personagem que não é do meta. O emblema que eu vou estar utilizando mesmo do Terizla, eu tô falando meio baixo porque já é tarde da noite, né? E caímos com uns gringos, tá rapaziada? Caímos com uns gringos aí, não sei de que país é. Espero que o pessoal não esteja com lag lá, né? E é isso. Pra quem não sabe, a hora que eu tô gravando aí é 1h50 da manhã. Então na madrugada aí, provavelmente você vai assistir o vídeo meio-dia. Então se puder deixar o like, rapaziada, eu agradeço porque eu tô gravando o vídeo tipo 2h da manhã pra acordar às 6h, né? Até eu editar, vou dormir 3h hoje. Tô com a voz zona de sono mesmo, realmente tô com a voz de sono. E vamos nessa, né rapaziada? É o emblema, como eu disse, baseado em HP, ataque físico. O feitiço é o Flash. Eu fico solo top tranquilamente. Eu já falei pro pessoal que eu quero ficar solo top. Eu não sei como vai ser lá. Vai ser Harley e Harald Mid. Nunca vi essa composição, mas beleza. Segue o baile. Segue na madrugada aí. Arranque na madrugada e só vamos. Build do... Do Sun. Eu chamo ele de Sun. Build do Sun, a padrão de sempre, tá bom? Vamos ver se vai dar certo aqui. Jogar uma martelada ali na Leslie ali pra ela ficar ligeira. Lolita também já apanhou uma da torre. Então tá tranquilo, né? Eu gosto de colocar a velocidade de ataque, tá rapaziada? Aí eu não sei porque na hora que ele começa a bater. Fica muito forte. Vamos aqui farmar. O Harley tá aqui, ele vai ajudar. Espero eu ir ao Harley que você não erre, né Harley? Beleza, o farm é nosso. Acho que dá pra brigar, hein? Se o Harley não errar o próximo... Hum, quase, hein? Vamos estar recuando aqui. Acho que o medo dos caras saiu, né? Acho que eu vou sair correndo também. Beleza. Vou ficar aqui embaixo. Vou voltar à base. Vou perder aqueles minions? Acho que não, né? Porque tá subindo aqui e o Harley tá indo lá. Se o Harley limpar o Eevee, eu perco a lane, né? Simples assim. Porque eu sou o cara da sola, então não precisa o Harley ficar aqui junto comigo. Então o Harley pode retirar, né? É pro Harley tá ajudando um mid lá, ó. Que tá fazendo a rotação. Porque é mid contra mid. Então aqui ele pegou todo o farm. Nossa, aqui a Lolita tá com tudo errado agora, hein? Aí morreu, né? Aí a Lolita tá achando o quê? Se eu pegar o chimichinho, eu mato, hein? Boa. Os clones matam lá, né? Bater um pouco na torre. Acho que não vai cair, não. Porque só tem um minion aqui. Tá bom. Deu pra bater bastante na torre. Dá pra iniciar a tartaruga. Na verdade, já era pra gente ter iniciado a tartaruga, né? Deixa eu ver como tava lá. O Harley acabou morrendo. Farmar aqui. Depois eu tenho que subir lá pro top. Acho que o pessoal inverteu. Vou subir lá pra garantir. Que a torre não caia. A Tereza lá provavelmente o pessoal já tá indo pra rotação da tartaruga, né? Só jogar com o clone. Ficar safe. A Harley fazendo um buff. Vai ficar por isso, né? Tomei dois críticos. Vamos usar um regenerar. Vamos ficar esperto com a tartaruga agora, né, rapaziada? Não tenho flash, não vou passar por ali. Enquanto eu tenho os dois magos lá batendo. Já tenho o item de slow feito. Isso é muito bom. Agora vamos pra bota. Faltou pouco, hein? Não vou entrar, não compensa. Ainda não compensa, né? Acho que dá pra matar aqui, hein? Sumiu. Deu certo. Vou tentar matar aqui. Ela. Acho que não vai dar certo não, né, rapaziada? Vamos correr. Não tem ultimate ainda. Vamos ver o que vai dar agora, hein? Ah, eu queria ver com o ultimate pra ver o que ia acontecer lá. Combat jungle, será? Ah, não deu, cara. Tomei... Slow da... Tomei slow da Kagura, né? Espero que a Kagura no ult. Vamos ver se dá certo aqui. Nossa, o Kufra pegou um monte de kill, né? Beleza, deu certo. Vamos só farmar. Nossa, o jogo tá bem a favor do time, né? Já tô sem mana. Já dá pra fazer a tartaruga. Deixa eu ver se o pessoal vai vir comigo, aí a gente faz a tartaruga, né? Questão de farm, sou top farm. Bota a fita, agora eu tô indo pro... A espada do caçador, dá dano baseado no HP. Vou farmar o bot, o Harley vai vir junto. Ah, ele voltou. Beleza, farmar tudo aqui sozinho. Queria ver a esmeralda aqui. Pra ver se ela aguenta com a pancadaria. Aqui, ela aqui, ó. Vamos ver aqui se eu tô tão forte assim mesmo. É, eu tô bem forte, né, rapaziada? Deixa eu farmar, então complica, hein? Eu tenho 2k mais do que a esmeralda também, né? Não tem como trocar. O Sam, cara, é um personagem aí, se formar um pouquinho, na trocação, ele consegue dar tanto dano em tanque, né? Aqueles caras que fazem a front, a front line, que, cara, os caras não conseguem nem andar. Então, ele vai, joga clone, pula em cima do cara, pula em cima do cara, joga clone, e vai dano em slow e vai dar dano real. Dano em slow e dano real. Dano real não, dano baseado no HP. Dá slow, dano baseado no HP do cara. Então, o cara não aguenta, sabe? É muito dano. É, agora esmeralda já igualou no farm, hein? O pessoal quer ligar o trahard aqui já. Pegar o buff aqui. Outra coisa, você tá jogando contra esmeralda, você jamais... Faça. Protetor, tá? Ah, foi pro outro lado lá, deixa eu puxar o menino pra cá. Ela não vai flechar. Acho que dá pra matar todo mundo, né? Ah, mentira que eu não vou matar esse cara. Nossa, aliás, ele jogou muito bem agora. Aí, aliás, ele jogou bem lá, hein? Vamos atacar o senhor. Que a gente já tem farm, né? Deixa eu ver a build que eu tô indo. Tô indo por armadura de... Peito bruto, então vai funcionar também, né? Ó, pra você ver a velocidade que... Com os clones é a velocidade que bate, né? Nossa, ela quase rouba, hein, rapaziada? Quase, quase rouba. Minha bateria tá acabando de log, hein? Vamos nessa. O Harley tentando correr. Proteja o menino Harley. Vai morrer antes de... Nossa. Só sobreviveu. Porque a Terese lutou. Espero o Lorde da GG, né? Espero o Lorde da GG. É, não é pro Granger limpar lá a torre, não. Ah, os minions, né? Tem que esperar a gente chegar. Posso fazer mais velocidade, né, rapaziada? Mais velocidade de ataque. Posso fazer o Golden Stack. Posso fazer Crítico. Posso fazer Fantasma Escarlate. Ixi, tem vários itens aqui que eu posso estar fazendo. Vou fazer... Vou fazer... Vai da natureza. Vamos ver. Ah, eu posso fazer um pouco de defesa, né? Vou fazer aqui Meteoro. Aí, vou fazer Meteorinho pra ficar safe. Ah, não. Só que tem Esmeralda. Não compensa fazer escudo. Vou fazer Fantasma Escarlate mesmo. Nossa, a Lolita apanhou bastante. Se não morrer, hein? É, deixa eu levar a torre aqui já. Acho que dá bom isso aqui, hein? Acho que eu consigo matar todo mundo, hein, rapaziada? Deixa eu sair daqui, né? Que é tomar a slow do pessoal. Embaixo da torre não compensa. Vamos ver. O pessoal vai ultrar. Vou destruir a torre aqui rapidamente, né? Então, GG, tá, rapaziada? A partida aí de Sun. Partida aí bem tarde da noite já. Então, espero que vocês entendam aí. O áudio fica baixo. Mostrar o número de dano. Eu sou muito fã do Sun, cara. Tenho todas as skins dele. Porque eu gosto muito dele, né? Então, isso daí é o número de dano. Não fui o top dano. Quem foi o top dano foi o Harley. Então, é isso. Tá, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Forte abraço. Lembrando, quando é Shopping Melhor, Sete Patagões Prangiamantes. Link na descrição. Valeu e Falou.